Oi pessoal, olha só, hoje eu vim fazer uma atualização da minha Maikai Mayumi a última vez que eu mostrei ela aqui foi quando eu acoplei ela nesse cachepô de sanção olha só, já está completamente enraizada, na época eu não tirei a planta do vaso de plástico tá vendo, eu só acomodei ela, aí calcei com o carvão e olha só que beleza de enraizamento olha, bastante raízes e agora, ó, veio com essa lindeza de floração essa aqui foi a primeira haste que abriu, ela já vai ficando com a cor mais clara aqui foi a segunda e aqui a terceira, olha e essa aqui, ó, abriu agora abriu hoje, olha, a cor fica mais forte, tá vendo então ela está com um total de quatro hastes linda, olha só é uma planta de fácil cultivo pra quem gosta de saber é, eu faço adubação com bocache, adubo orgânico e o bazacote, que é o adubo de liberação lenta coloco no cantinho do vaso e olha só o resultado maravilha de enraizamento, olha só olha o vegetal, que lindo essa planta fica no sombreamento de cinquenta por cento olha só demora bastante a floração como vocês podem ver ela chega até a mudar de cor fica numa tonalidade mais clara olha só ela chega a ficar mais clara do que isso demora muito a floração olha só faço rega diariamente ela está nesse vaso plástico com pedra, carvão e caco de telha aí olha só entorcerou bastante aí eu fui e acoplei aqui, ó nesse cachepô agora ela tem bastante espaço ela está crescendo pra todo lado, ó desse lado aqui, ó é uma frente desse outro lado mais uma frente virando aqui, ó outra e aqui desse outro lado, ó essa outra ou seja ela tem frente pra todo lado por isso eu posicionei ela aqui, ó no meio do cachepô que daí ela cresce pra cá, pra cá pra onde ela quiser olha só é uma planta muito generosa ela tem o auge da floração mas ela, durante o ano toda brotação que ela solta ela sempre floresce aí, agora é a época que ela floresce mais como vocês podem ver olha só um show então é isso, pessoal pequeno vídeo pra fazer a atualização da minha Maikai Mayumi olha qualquer dúvida relacionada a esse vídeo é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários cultivo simples cultivo caseiro que super dá certo olha só até o próximo vídeo, pessoal wow Obrigado.